Leva no que eu vou barro, leva Leva no que eu vou barro, leva Leva no que eu vou barro, leva Eu vou barro a qualquer caminho das águas De nada que quero ver, meu pai A barca segue seu mundo mental Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Os olhos da morena bonita Aguenta que tá chegando já Na roda canta com você, ouvir a sua rumba Leva no que eu quero ver, meu pai Leva no teu rumba, me leva Leva que quero ver, meu pai Caminho botava fé, caminho das águas Leva no que eu quero ver, meu pai A barca segue seu mundo mental Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Os olhos da morena bonita Aguenta que tô chegando já Na roda canta com você, ouvir a sua rumba Leva que quero ver, meu pai Leva no teu rumba, me leva Leva que quero ver, meu pai Leva que quero ver, meu pai O caminho bordava fé, caminho das águas Leva que quero ver, meu pai Obrigado.